Olá, gente, bem-vindo do terceiro ano. Vamos lá, vamos começar a nossa aula de história. Vamos falar hoje sobre imigrantes no Brasil. Falando com os índios, africanos e a voz de imigrantes, tá bom? Vocês já vão falar de imigrante? Acredito que sim. É uma pessoa que sai do lugar de onde nasceu e vai morar em outro país, em busca de maiores condições de vida e de trabalho. Muitas vezes na terra na casa da pessoa há conflitos, recebições religiosas e políticas ou então crises econômicas, tá bom? Esses motivos levaram milhares de famílias de diferentes partes do mundo a buscar uma vida melhor no Brasil. Esses imigrantes contribuíram para formar a sociedade brasileira que conhecemos hoje. Vamos começar pelos portugueses. Você estudou que os portugueses foram os colonizadores do Brasil e fundaram as primeiras cidades. Como os povos indígenas e africanos, eles são considerados os principais formadores da sociedade. Além da lei do portuguesa, as heranças fechadas pelos portugueses podem ser encontradas na arquitetura das fechas, na religiosidade da população, na culinária, nas fechas e nas artes. Olha aqui alguns exemplos. festas, as pagadas, bacalhau aqui na comida, a influência da arquitetura, as construções. Então, foram muito, quando você está fazendo aquela mistura, leve um pouco de tudo, a gente vê alguns lugares que tem bem essas mapas portugueses. Vamos para os alemães. Também, pessoal, os alemães. Depois dos portugueses, os primeiros imigrantes que chegaram ao Brasil a cerca de 200 anos foram alemães e suíços. Em 1818, os suíços fundaram colônias, onde hoje é a cidade de Nova Friburgo, lá no estado do Rio de Janeiro. Os alemães chegaram em 1924 e concentraram-se no sul, onde fundaram a colônia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Logo, fundaram outras cidades de Santa Catarina, como o Lumenau e Gênero, que ainda, hoje, preservam a tradição alemã na arquitetura, na culinária, na espécie e no idioma. Muitos deles falam da língua corretiva. Tá bom, pessoal? Todos os anos, em outubro, algumas cidades brasileiras de origem alemã, como o Lumenau, que celebram lá. O Lumenau pode fazer festa, tá? Festa famosíssima. Não só tem lá não. Lá é a principal. Casas e prédios em estilo estenel, tá bom? Aquele estilo de casinha que nós já vimos aqui em algumas imagens. Pode ser encontrado em cidades como o Jair Lumen. E quando você viaja para esses estados, então essas cidades, você se sente até de caminhouro no local mesmo. Vê as imagens? A gente me pergunta se o Brasil viu? Opa, é o clipe, né? De culinária muito famosa lá dos alemães. Aqui representando a Nova Futeboltefest. E casas? Olha como é o estilo da casinha deles, ok? Este de ouro no local, pessoal, vai para casa, certo? Então vamos o quê? 228. Italianos. Os gigantes famílias começaram a chegar ao Brasil na década de 1870. Nessa época tinha com o destino sul do país e fundavam as colônias de Caxias do Sul, Beno Gonçalves, entre outras. Lá, famílias inteiras dedicadas à comida e uva e à fabricação de vinho. A partir de 1880, os italianos foram trabalhar nas fazendas de café com o sonho de serem donos de um pedaço de terra. Nós já conversamos um pouco sobre isso, não foi? Como algumas condições de trabalho ficaram boas, muitos imigrantes italianos foram trabalhar nas fazendas que começaram a surgir no Rio de Janeiro, em São Paulo, em São Paulo e em São Valério. E para nós se operários. Com os italianos aprendemos a comer polenta e massas, né? Como uma forma de pisa. Pisa, roda. Tchau, cantina e espadete. São algumas palavras que a gente está me olhando de nossa faculdade. Aqui nós temos a festa da louva, aqui a gente tem a coleta e aqui a gente tem a manhada, ok? E de olho no local, novamente, para vocês, que também vai ser careca de casa. Então, vamos ver a tareca de casa da história para vocês, para casa. Pássimas 227 e 238, ok? Deixe-me ver se é só isso mesmo. Muito bem. Agora eu vou botar a tareca de 29, ok? E vocês vão gostar. Vou botar. A tareca de 29 tem uma coisa legal lá, tá bom? Para vocês fazer exercício de pequeno, beleza? Até a próxima, pessoal.